Fala pessoal, então aparentemente estou ao vivo, acredito, deixa eu só confirmar aqui, sim, estou ao vivo, espero que vocês estejam escutando, o som está indo aí para vocês, como é que está funcionando isso daí, ok, testei aqui, estou saindo o som para vocês, então muito boa noite, tem um minutinho aí para seis horas, aproveitar esse tempo aqui só para o pessoal se aconchegar, se acomodar, pegar seu café, sua água, o que for de preferência, mas muito bem, como o Balmondes disse, muito obrigado pela introdução inclusive, estou aqui para falar sobre produção de vinhetas, me apresentando um pouco, antes da gente chegar de fato, falar do assunto de vinhetas e tudo mais, eu sou o Danilo Battistini, eu sou o produtor de podcast no Contador de Histórias, contador de historinha, sou um dos co-hosts lá do podcast Mesoval, Mesoval NFL, e eu trabalho com áudio profissionalmente aí tem já uns 10 anos pelo menos, eu sou formado em produção musical e rádio TV, eu já trabalhei em estúdio de dublagem, trabalhei em estúdio de música, trabalhei em estúdio de pós-produção para TV e cinema, que é onde eu trabalho hoje inclusive, é um estúdio desses, M2, e eu trabalho como sound designer, artista foley e editor de som principalmente, e muito bem, deixa eu dar um compartilhar de tela aqui para vocês verem essa apresentação aqui, eu quero que vocês entendam também, né gente, eu sou do áudio, então qualquer coisa, se não tiver bonitinha assim a vinheta, vocês dão esse desconto. Como que eu faço para vir essa tela para cá agora? Já está no share screen. Aqui, muito bem. Produzindo vinhetas, bora lá. Essas daqui são algumas das vinhetas que eu já produzi, poranduba, troco disco, punta toques, as do próprio Contador de Histórias, contador de historinhas, do Mesoval NFL, Papo Café, a vinheta de 10 anos lá do Radiofobia, o Inés de Tapamonha, Papo Café, Papo Sobremesa. O fato de vinhetas é que elas são aquela introdução, abre aspas, a como que o ouvinte vai ter esse contato com o programa em si. Então, a vinheta, vírgulas sonoras, elas dizem muito sobre a identidade do podcast em si, tanto que cada uma dessas vinhetas tem as suas peculiaridades, tem as suas coisas próprias, por exemplo, a do Contador de Histórias, ela já é bem mais voltada para essa questão do storytelling. Eu quero passar primeiro por todos os slides, garantir que eu passei por todos os assuntos, como é meia horinha aqui para falar desse assunto, sobrando tempo no final, eu passo aqui, eu mostro um pouco dessas vinhetas para ter uma noção melhor. Mas a ideia é que cada vinheta precisa contar uma história diferente que precisa ter a ver com a identidade do próprio programa. Então, por exemplo, o do Contador de Histórias, ele já parte bem... Eu também acredito. E o Contador de Histórias, a vinheta, é uma coisa já muito puxada para o audiodrama, tem a música, tem a ambientação, tem efeitos. É diferente de, por exemplo, a do Radiofobia de 10 anos, que eu fiz em parceria com o Léo, fiz três das vinhetas do programa de 10 anos, que, a princípio, já tem uma cara mais rádio, já tem uma outra vibe até do programa, uma coisa mais animada, a música que usa é diferente, os segmentos são diferentes. O Contador de Histórias, que também é para um outro público, então ele vai bem mais em cima de, realmente, histórias pequenas para crianças. Então, tem que atrair diferentes públicos, tem que conversar com o que vai ser o programa. E isso é uma das grandes importâncias na hora de você pensar em produzir uma vinheta. Você tem que entender para o que você está produzindo, você tem que entender qual é o programa, qual é a proposta, se a pessoa que quer essa vinheta, que te amou para produzir essa vinheta, ou que você está produzindo para, o que ela espera, se ela tem alguma referência. E também tem que ter aquela coisa de saber se posicionar, às vezes, se, por exemplo, atualmente o fundo, todas as músicas que a pessoa usa no fundo do podcast dela é de hip-hop, e ela pediu uma abertura épica. Não vai caber, não vai conduzir com programas. Então, tem que saber fazer casar a vinheta com todo o resto do que vai ser o podcast. E, de novo, como é um assunto, assim, relativamente tenso, eu não vou ter como passar minuciosamente falando, mas vamos lá. É óbvio que vai ter os podcasts, por exemplo, mas alguns amigos se juntam e resolvem fazer... Vanessa, eu vi que você perguntou uma vinheta tem que ter quanto tempo, eu vou falar isso mais para frente, então eu vou seguir aqui, mas fica tranquilo que isso vai aparecer logo mais. Mas vamos lá. Você vai ter podcasts que são mais... Aquela coisa, né? Amigos que se juntam para gravar, não tem nenhuma ideia profissional, então, às vezes, é o seu caso, você realmente quer juntar com seus amigos, e você não vai ter a preocupação se você vai estar usando uma música de um jogo, uma música de um filme e tudo mais, mas esse não é o caso aqui, estou falando realmente na questão de produzir vinhetas, mas de um ponto de vista profissional, onde você não está infringindo direitos autorais. Então, queria começar só passando por cima o Creative Commons, lembrando só, voltando aqui atrás, tem meu e-mail, eu estou apontando aqui, né? Tem meu e-mail aqui, contato, arroba contadoresdehistorias.arte.br, quem quiser esse slide, me manda um e-mail depois, o e-mail aparece de novo no fundo, no final da apresentação, que eu mando para vocês, que daí vai ter o QR Code, ele manda para o site do Creative Commons, que tem explicado o que é cada uma dessas licenças, para o que você pode usar, um salve para o Aperto Rec Podcast aí que mandou, mas vamos lá. Creative Commons, você tem diferentes atribuições, então você vai ter atribuições desde que você pode usar para absolutamente qualquer coisa, pode mudar, pode remixar, mas você precisa acreditar a pessoa, então você pode usar, no caso, vamos supor, a gente está aqui falando de músico ou efeitos, você pode usá-los, desde que você acredite as pessoas, mesmo se for para finalidades comerciais, até questões mais restritivas, que você não pode usar para finalidades comerciais, e tudo mais. Então, a princípio, então, Marta, nesse QR Code, no site do Creative Commons, vai ter explicado o que é cada uma dessas licenças, mas o que não tem o cifrão cortado, você pode usar para finalidades comerciais, mas você tem que ver qual que é o tipo da licença, se você precisa acreditar, se o autor deu efeito da música, se você precisa, se você pode alterar de alguma forma, se você pode remixar de alguma forma, cada uma dessas licenças tem especificações próprias, que vão dizer melhor como que você pode, ou não, usar essa licença. Então, essa é a questão de você poder usar ou não livremente. Tem que saber ler cada uma, que é o que entra no próximo assunto, que eu separei aqui, para passar rapidinho, a questão do royalty free. Existe esse termo, tipo, música royalty free, sound effects royalty free, e por ter o free no nome, muita gente acaba achando que, ah, é de graça. A questão é que não necessariamente é de graça, a questão é que ela é livre de royalties, você não precisa pagar royalties, mas como está aqui do lado, esse daqui é do site do Marmoset, vai ter o link aqui para frente, para quem quiser conhecer, mas, por exemplo, você tem licenças, onde você pode comprar, aqui no caso é para música, para diferentes usos, ou seja, tipo, casamento, podcast, criador de conteúdo, licença de estudante, licença para demo reel, licença para filme independente, e por aí vai. E cada licença vai ter seu valor, vai ter explicado, bonitinho, como que você pode usar determinada faixa de música, ou faixa de efeito, o QR Code que está aqui, é para esse artigo que eu escrevi no LinkedIn, que ele fala um pouco melhor sobre esse assunto, que música reel-te-free, não é música de graça. Então, para, na questão de produzir, você não quer infringir direitos autorais, se você entrou no site, alguém virou e falou, olha esse site aqui, é só música reel-te-free, pode usar de boa, não sei o que, não é bem assim, praticamente todo site vai ter uma parte de FAQ, perguntas, explicações de como que funcionam as licenças, e é muito importante que você saiba a licença que você está usando, é muito importante que você saiba a que ela te dá direito, para você ter certeza que você não está infringindo direitos autorais nenhum. Então, por exemplo, aqui eu separei alguns sites, que você pode tanto comprar músicas, baixar músicas ou efeitos, o Audio Jungle, Envato Elements, Incompetech Music, Marmoset, Artlist, eu vou falar rapidinho por cima, algumas diferenças entre cada um deles. O Envato Elements, na verdade, principalmente do Incompetech Music, que é esse daqui do meio, ele é de um compositor chamado Kevin MacLeod, e ele tem diferentes músicas, diferentes licenças no site dele, tem músicas de vários estilos, e para várias delas, a única coisa que ele pede é que ele seja acreditado. São músicas royalty free, são músicas gratuitas, mas que para você usar, você tem que acreditar ele no nome, onde você está usando, se você está usando ele numa peça sonora, se você está usando ele como uma vinheta do seu podcast, por exemplo, a única coisa que ele pede é que em toda a descrição desse podcast, vá lá, tipo, inclusive ele deixa o modelo de como você tem que copiar e colar no post, então, são coisas muito simples, são coisas que ajudam bastante na questão para o compositor, que ele também precisa, né, ganhar de alguma forma em cima disso, você vai ter os outros, alguns outros sites aí, como o próprio Watchlist, você paga uma licença anual, você tem acesso ao acervo deles, e daí você consegue baixar a música, você baixa a licença dele, um PDF, um .doc, e isso é outra coisa muito importante, quando você está comprando licença para usar para alguma coisa, você viu para que serve a licença, sabe do que é, sabe para que você pode usar ela, ela serve para o seu projeto, serve para a sua vinheta, show, então baixa ela, baixa essa licença e deixa ela guardada em algum lugar, eu aqui para todos, tudo que eu uso, eu tenho a assinatura do Artlist, eu tenho a assinatura do Envato Elements, que é um, também é outro lugar onde eu consigo baixar músicas de efeitos, e toda vez que eu baixo um efeito, toda vez que eu baixo uma música, eu baixo a licença junto, eu deixo separado, que é para qualquer coisa, por exemplo, algumas músicas que eu tenho direito, eu comprei a música, comprei a música no Audio Jungle, eu vi aqui a questão do, no tipo de licença, servia para o que eu queria, estava ok, estava dentro do que eu ia usar, beleza, baixei, joguei no YouTube, o Audiodrama, aí o YouTube, ele vai lá e ele me avisa, ó, você está usando uma música aqui, tal coisa, aí você vai lá, contesta, você manda o PDF, simples assim, e logo, e daí já pronto, não tem strike, não tem nada, porque você tem o direito de usar aquela música, e quando você compra uma música, um efeito, e você tem isso separado, você tem esse, esse recibo de compra, né, essa licença, é sempre bom ter isso separado, para facilitar, para quando tiver situações assim, então, bora lá. Seguindo, então, na questão da produção da vinheta, igual a Marta tinha perguntado, aliás, a Marta não, alguém perguntou, a Vanessa perguntou, quanto tempo que tinha que ter uma vinheta, como eu disse no começo, a vinheta, ela é uma identidade sonora, então, a partir do momento que você vai produzir uma vinheta, você tem que ter algumas perguntas, tanto para si, na questão, se você é o produtor, você está querendo precificar seu trabalho, é importante você saber, atrás do que você tem que ir, qual que é a duração, o que que, as referências que a pessoa tenha para produzir, mas, por exemplo, se você está produzindo uma, para o seu próprio podcast, você se pergunta, então, o que que é o seu podcast, qual que vai ser a estética do seu podcast, ele é um podcast que vai ter algum background fundo, ele vai falar de determinado assunto, o que que pode casar mais com esse estilo, exato, igual a Adriana disse, a vinheta é a assinatura do seu trabalho, e também mais do que a assinatura, porque como vários podcasts começam com a vinheta, ela meio que até prepara o ouvinte para o que você está ouvindo, então, uma vinheta, ela também vai ter essa capacidade de transpor o ouvinte, ele saiu do mundo que ele estava, ele deu play no seu podcast, ok, é isso que eu vou escutar, entrou, vamos supor, a gente está falando de um podcast de hip hop, ou de rap, então, ah, beleza, então vai ter que ter uma referência mais assim, então, você coloca já uma identidade, uma música, entra uma batida, entra um beat mais característico, que seja referente ao estilo, então a pessoa já sabe mais ou menos por que que ela vai estar vindo, por exemplo, o Papo Café, o briefing, ele falou, queria uma coisa que era, como se fosse um, a pessoa entrando em uma cafeteria, então você começa a pensar, ok, eu posso trabalhar isso, você poderia trabalhar isso de uma forma mais direta, onde você, sei lá, coloca um bossa nova de fundo, entra uma vozinha, Papo Café, o podcast sobre café, sei lá, entra uma coisa assim, ao mesmo tempo que você pode construir toda uma estética de fundo, utilizando mais elementos, então, você coloca barulho de caneca, barulho de colher, mexendo, barulho de, né, coando café, então, por exemplo, você pode partir de vários pontos de vista, para como você vai definir essa identidade do seu podcast, e a vinheta vai ajudar, a como, trans, trazer, ia falar o que eu queria, trazer o ouvinte, para saber o que ele vai escutar, nesse seu programa, então, qual que é a função, ela vai ter uma função meramente de, é, realmente apresentar o título do seu programa, o título do seu podcast, ou, ela é uma coisa que é para ser um pouco mais trabalhada, que é para você, abraçar o ouvinte no que você vai falar, no que é o assunto que você tem, aí entra a questão da duração, se você quer trazer uma, por exemplo, ah, vamos de novo para esse negócio do café, eu quero que tenha a ideia, que a pessoa está falando, do, que ela quer, quero que ela se sinta, que ela entrou numa cafeteria, então, para você trazer essa sensação, não pode ser uma vinheta de cinco segundos, você, você vai, tipo, barulho de, de, xícara no café, barulho de água, papo café, acabou, tipo, isso não é o suficiente para você, dependendo da intenção que você quer, para você trazer o ouvinte para dentro dessa estética, então, a duração varia muito, vão ter, assim como, vão ter ouvintes que, vai ter gente que vai falar, putz, 30 segundos de vinheta é muito grande, ao mesmo tempo que, vai ter gente que, casou a vinheta tão bem com o programa, e a pessoa nem vê que passou 20 segundos, por exemplo, a questão da duração ideal, vai da mesma pergunta de, ah, qual que é a duração ideal de um podcast? Depende, então, essa é a resposta mais, eu sei que não é a resposta que, que as pessoas gostam de ouvir, o depende, né, porque não é aquela resposta que ajuda, então, vamos supor que, por exemplo, fique algo entre 10 segundos e 20 segundos, eu acredito, para mim, quando bem feita a vinheta, bem produzida, bem pensada com o programa, com a identidade sonora, está de bom tamanho, 10 segundos pode ser uma coisa mais direta, que entre, você consegue construir uma estética para o programa, ao mesmo tempo que não é tão longo, ao mesmo tempo que com 20 segundos, como é o caso, depois de ter tempo aqui, eu até queria mostrar a vinheta do troco disco que eu fiz para eles, que ali tem uma construção, você tem um barulho de rua primeiro, passos, alguém abrindo uma case de instrumento, afinando o instrumento, até depois começar realmente, como se fosse uma banda, se preparando para tocar, aí vem a introdução da vinheta, onde senhoras e senhores, está começando mais um troco disco, então, eu precisava desse tempo, para construir essa cena, essa ambientação que eu queria, e daí isso foi da estética, que eu quis para isso, que eu conversei com o Henrique, com o pessoal que troca o disco na época, ah, que eu estava pensando em uma coisa mais ou menos assim, que era uma coisa um pouco mais diferente, e tudo mais, vamos lá, perguntas com o ruído mental, para um podcast storytelling, qual estilo de elementos você sugere, para uma vinheta, depende, também, por exemplo, você vai ter mais de um tipo de história, você é um podcast storytelling, de histórias de terror, você é um podcast storytelling, de histórias infantis, você, tudo isso pode fazer variar, então, elementos e estilo que eu sugiro, entra um pouco nisso, pode ser uma coisa mais abrangente, como você ter, vários elementos diferentes, ah, você tem um pouco de terror, você tem um pouco de ação, você tem um pouco de drama, que é um pouco até do que eu tenho no contador de historinhas, que eu tenho diferentes segmentos de histórias, que é para mostrar que ela é abrangente, não é só uma coisa, ao mesmo tempo que se for só de terror, você pode focar em elementos que tenham mais disso, então, então é errado pensar que a vinheta não precisa fazer parte da construção do roteiro do podcast, eu acredito que sim, por quê? Pode dissuar muito, ao mesmo tempo que para alguns ouvintes pode não fazer tanta diferença, para alguns outros ouvintes, pode ser um negócio que tipo, nossa, mano, que nada a ver, sei lá, eu estou aqui ouvindo um podcast sobre, sei lá, vou ouvir aqui um podcast de história barroca, e a abertura é um rap, sei lá, sabe, são universos completamente diferentes, então, eu acredito que a vinheta, ela tem que ser sim pensada, com a essência do podcast, porque é óbvio que você vai ter podcasts que vão ter mais de um assunto, e você não, não é aquela coisa, é tão fácil, é mais simples, produzir uma vinheta que vai funcionar em qualquer coisa, mas você tem que pensar qual que é a identidade do seu podcast, porque a sua vinheta tem que partir dessa mesma identidade, é o que, pelo menos é o meu pensamento, é a forma que eu vejo a vinheta, porque são, essas perguntas, elas têm que ser feitas para você saber, se a sua vinheta vai estar casando com o seu programa ou não, se ela vai estar, vai estar agregando ou não com o programa, o trabalho de consultoria de estilo, quando o cliente não faz ideia do que quer para a vinheta, para ti é um trabalho à parte da vinheta, eu acredito que pode e não pode ser, ao mesmo tempo que você pode trabalhar em conjunto assim, se ele vier sem nada, ele só veio tipo, olha, eu quero fazer um podcast, o nome do podcast é Miniaturas, eu ainda não sei do que eu vou falar, mas eu quero fazer um podcast chamado Miniaturas, e aí você constrói essa identidade sonora junto com ele, é um trabalho à parte, porque você realmente vai, de fato, fazer o, ajudar o cliente a entender o que ele quer, porque a gente está pensando na identidade sonora, então você vai falar, poxa, beleza, vai ser então sobre miniaturas, você quer falar sobre colecionador, tipo miniaturas, então, sei lá, você vai focar em miniaturas de bonecos, de super-heróis, então você pode ter uma estética, de uma, de uma, para o programa, né, com músicas mais desse estilo, mais desse estilo, coisas que remetam a uma época, então, é realmente, é uma consultoria diferente só do que, o cara falar, olha, eu tenho um podcast de miniaturas, voltada para colecionadores, a gente foca em peças dos anos 80, onde você já tem, um todo, do que que é esse programa, então, aí, aí é diferente, porque, beleza, então, você consegue trabalhar mais, só com a vinheta, eu, eu não sei se foi exatamente isso, que você quis perguntar, Adriana, foi o que eu entendi, então, desculpa qualquer coisa, você só me avisa aí, se eu não respondi, ou se eu respondi alguma coisa errada, mas, vamos lá, que já passou 20 minutos, 20 minutos, pensando no áudio, numa vinheta, você vai ter, elementos musicais, elementos sonoros, para compor essa vinheta, que, de forma muito resumida, é música, voz e efeitos, você pode, ou não pode ter, todos esses elementos, você pode ter uma vinheta, onde seja só música, por exemplo, com, é realmente uma, uma música, que vai dar o clima, entra um, e daí, já entra o host, sejam bem-vindos, está começando, então, às vezes a pessoa, não quis um narrador na vinheta, então, um instante, está aprisando essa pausa, vamos lá, então, você pode ter, podcasts que vão usar, você pode ter vinhetas, que vão usar, ou não vão usar todos, ao mesmo tempo que, às vezes você pode fazer uma coisa, que é só música e voz, de repente, você quer fazer uma coisa, diferente, e é só, voz e efeito, você vai construir um ambiente, por exemplo, de novo a cafeteria, bebendo café aqui, foi o exemplo que veio, você realmente, só constrói um ambiente de café, aí o sonho do cara entrando, senta, aí, vem a pessoa, como se fosse o bartender, ali, daquela cafeteria, ele vira, e aí, quer um café? E essa foi a vinheta, sabe, foi um negócio diferente, você não usou música, e aí, já entra o programa, e, isso que vocês estão vendo aqui, é uma tela do Hindenburg, é um software de edição de áudio, eu resolvi fazer uma vinhetinha nele, coisa bem básica aqui, mas só para mostrar esses elementos, e eu quis fazer nele, porque eu acho que ele é bem visual, por exemplo, se você não tem noção, nunca editou um áudio, nunca abriu um programa de edição de áudio, é um programa que é bem visual para isso, você consegue aqui ver, por exemplo, ah, aqui tem um fade, o som está baixando, aqui tem um crossfade, tipo, está vindo desse trecho para esse trecho, e aqui abaixa um pouco, e tudo mais, ele é bem visual, então, essa daqui, Campus Party Brasil, edição online, produzindo vinheta, então eu fiz isso realmente para mostrar só a questão de algumas coisas que você pode usar na questão de quando você vai produzir alguma coisa, então aqui eu coloquei todos os elementos, está bem básico, essa daqui foi para uma outra vinheta que eu fiz, então você pode ver, tipo, já tem muito mais coisa que eu usei aqui, que é a forma que você pode, que é para mostrar, por exemplo, você pode fazer uma vinheta eficaz, tanto com pouca coisa, quanto com muita coisa, desde que tenha a ver, sabe, tipo, no fundo, o que tem que ser feito, é que tem que funcionar, a vinheta tem que funcionar de alguma forma, então, independente se você está usando 45 pistas, ou 3, a vinheta vai funcionar do mesmo jeito, porque nem tudo precisa ser tão complicado, às vezes, algo se resolve de forma mais simples, então para essa vinheta, por exemplo, para esse começo aqui, por exemplo, foi uma vinheta para a Campus Party, versão online, produzindo vinhetas, então eu falei, ah, pô, vou colocar aqui um som de teclado, vai ser aquela coisa de, a pessoa está entrando no computador, sabe, ela está acessando essa palestrinha aqui, esse horário de produzindo vinhetas, aí beleza, ela clicou com o mouse, aí vem esse punch, que é o, vamos ver aqui de novo, deixar mais baixinho, então, esse daqui, esse whoosh, com essa batida, foi a minha ideia de falar, beleza, a pessoa entrou nessa produção, opa, a pessoa entrou nessa palestra aqui, começou a vinheta, entrou a música, a pessoa é transportada para isso, aí eu, ah, é um, né, Campus Party, é uma coisa mais, tipo, está sendo online, está sendo dinâmica, então eu peguei um rock meio indie, que beleza, eu achei que passava, essa energia que eu queria, e daí aqui já entram algumas coisas também, que você, que são bastante usadas, podem ser bem usadas para isso, que é na hora de você mascarar entradas e saídas de vinhetas, que é uma coisa legal de você pensar, por exemplo, a batida da música, ela entra na batida desse efeito, então, tipo, então, é bacana você conseguir fazer esses elementos casarem, porque, aqui é outro, um outro, exemplo disso, quando entra a narração, o fade que eu fiz para a música, porque, né, a música tem, original, ela tinha acho que um minuto e meio, um minuto e cinquenta, e eu quis usar, sei lá, quinze segundos dela, é, é uma música que eu tenho licença, então está tudo ok, então, eu queria usar só esses quinze segundos dela, aí você começa, né, tem que fazer essa picotada no áudio, para fazer caber nesses segundos, e uma forma que você pode ter para ajudar, às vezes, até a mascarar, essas transições, é quando você coloca algum outro elemento, então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar um outro efeito, um outro mush, para me ajudar a deixar essa transição mais suave, mas aqui eu coloquei a voz, então, vamos voltar aqui, Nesse edição online, quando eu falo aqui, edição online, é quando tem esse crossfade, então, ele ajuda a mascarar um pouco, essa transição de uma para a outra, e aqui, valorizando aqui um pouco o nome, que era, às vezes, se você for um podcast, você pode deixar o nome do podcast, o nome da marca, aqui eu usei o nome, no caso, da minha palestra, abre aspas, é, produzindo vinhetas, então, quando acabou a música, para não entrar em conflito, porque isso é outra coisa, que você também tem que saber, harmonizar tudo que você está usando, para você não deixar tudo no volume alto, e ficar tudo ininteligível, e por aí vai, deixa eu ver só o comandar aqui, estou tentando aprender com audacity, nunca mexi com áudio antes, isso tem sido um desafio, o audacity, ele é de fato, uma ferramenta muito tranquila, para começar a aprender a mexer mesmo, ele é bem simples, tem um visual, bem simples, eu acredito que tem mais fáceis assim, mas aí a gente já vai entrar numa questão, até do que é pago, o que é gratuito, mas o audacity, ele é realmente uma boa porta de entrada, e independente do programa, que você está usando, para fazer uma vinheta, por exemplo, esse daqui da frente, é o Pro Tools, é o programa que eu estou mais acostumado a usar, que eu prefiro usar, esse aqui é o Rindenburg, eu uso menos, mas é aquela coisa, independente do programa que eu uso, a questão é saber como utilizar os elementos que você tem para fazer, você pode fazer essa vinheta no audacity, você pode fazer essas vinhetas no audacity, o que vai mudar realmente é a sua relação com o programa, às vezes um tem uma ferramenta mais fácil de acessar que o outro, tem uma navegação mais fácil que o outro, mas na questão da vinheta mesmo, não vai te impedir, independente do programa que você está usando, mas é saber utilizar os elementos que você tem disponíveis, dentro do programa que você está usando, para conseguir chegar no resultado que você quer, então, tem bastante tutorial também, isso é um negócio bem legal, o Léo Lopes do Rádio Fobia, ele fez um, recentemente, eu ouvi que alguém falou do Reaper aí depois, o Jerônimo, ele migrou, ele editava no Vegas, e ele fez um podcast, se eu não me engano, foi um vídeo, agora eu não lembro, falando sobre o porquê ele migrou de um para o outro, e aquela coisa, ele vai fazer vinhetas melhores em um do que o outro, ele vai fazer edições melhores em um do que o outro, é mais uma questão de adaptação com ferramentas, tipo, ah, isso aqui tem, quando eu melhorar, dentro desse ecossistema, que esse programa me permite mexer, eu vou ter ferramentas mais à mão, atalhos mais à mão, onde eu possa fazer as coisas com certa agilidade a mais, então, realmente, vai fazer, vai, pode ajudar muito, quando você migra de um, para um software de edição, que tenha mais ferramentas, mas, é aquela coisa, tipo, sabendo mexer em um deles, você vai conseguir mexer de forma, produzir, de forma agradável, independente, do programa, é, um resumo rápido aqui, o storytelling da vinheta, que é só essa questão, que eu gosto de, bater esse martelo, que é, cuidado para fazer a vinheta, não parecer algo que não pertence ao programa, então, já falei um pouco disso no começo, que é realmente, é, biblioteca de áudios do YouTube, sinceramente, eu nunca parei para pesquisar muito a fundo, o que que entra nela, é, por exemplo, eu sei que tem coisas do Kevin MacLeod, que eu falei no começo, do site do Incompetech, que eles, elas têm nesse negócio, do YouTube, eu particularmente, gosto de pensar assim, se vai fazer alguma coisa, para o YouTube, ok, o YouTube está te dando aquelas ferramentas, leia, o, como funciona, é, eu imagino que ele deve ter um FAQ rápido, assim, para você saber, como utilizar, para que que você pode utilizar, se você vai fazer para o YouTube, eu acho, beleza, show, mas se você vai fazer em outras coisas, se você vai fazer um podcast, se você vai hospedar ele em outra plataforma, às vezes, está lá nos acordos, eu nunca li, então, mas de repente está falando, ah, você não pode utilizar as coisas daqui, fora do ambiente do YouTube, então, eu realmente, eu não sei como funciona essa biblioteca de áudio deles, mas, é importante você, você ver, no que a plataforma disponibiliza, e muito obrigado pela presença de vocês, para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, de novo, manda um e-mail, se você quiser, essa apresentação é contato, arroba contador de histórias.arte.br, que daí vai ter tudo isso, que eu vi que apareceu a carinha do Bamondes aí, então, isso significa que eu acho que deu o meu tempo.